E aí pessoal, segunda-feira talvez seja o grande dia desde que parou o futebol, segunda-feira a grande chance da retomada dos treinos coletivos. Lembrando que Grêmio Internacional estão treinando desde o início de maio e que nesse momento podem estar conseguindo autorização para a retomada dos treinos coletivos, o que é fundamental para esse processo de crescimento. É importante que a gente saliente dois pontos, a União de Grêmio Internacional, o respeito às questões de saúde e sobretudo esse rigoroso protocolo criado para que tudo seja dentro da regra e com todo respeito. E Grêmio Internacional, nesse ponto, estão dando exemplo para todo o Brasil, estão dando exemplo inclusive para países sul-americanos que procuram em Grêmio Internacional essa forma correta, responsável de se fazer esse processo. A gente sabe da grande dificuldade que é, que todos estão sofrendo com a pandemia, sobretudo no campo financeiro, mas é legal quando a gente vê a união de dois gigantes que são rivais dentro do campo, mas que fora do campo consegue de certa forma encontrar forças para oferecer para o poder público mais uma ferramenta também, sobretudo de respeito, porque a saúde está em primeiro lugar, mas é preciso que a economia volte a girar e essa é uma questão que Grêmio Internacional estão fazendo juntos para tentar evoluir, tentar fazer rapidamente esse retorno ao futebol. Segunda-feira deve ser, por quê? Porque nessa quinta-feira Grêmio Internacional, de forma remota, se encontraram com o prefeito de Porto Alegre e ele ficou muito satisfeito com o que ele viu, esse esforço de Grêmio Internacional para apresentar todos os protocolos corretos para a retomada dos treinamentos. E essa é uma tendência de momento, tendência de que de fato, em razão de todo esse cuidado com a saúde, Grêmio Internacional possam voltar a fazer os treinos coletivos. Esse ponto é um ponto que eu gosto de salientar, porque isso representa outras situações importantes para o Grêmio. Primeira delas, transição. Esse retorno ou essa retomada recoloca a transição do Grêmio, o grupo de transição do Grêmio, também dentro do processo na Arena. Por quê? Porque hoje eles estão, desde o dia 1º de maio também, trabalhando de forma remota, trabalhando lá em home office, uma espécie de treino físico feito em casa e analisado através de aplicativos de celular. Essa realidade passa a mudar no momento que eles podem também fazer essa composição para treinar junto dos principais do grupo principal. Por quê? Porque o Grêmio, a partir de agora, vai ter um grupo só e um grupo cheio de jogadores de qualidade, os jogadores conhecidos que estão aí na vitrine há muito tempo, mas também esses meninos da base. E aí a gente pode chegar naquilo que a gente projetou lá no início, a necessidade de ter o Diego Rosa, de ver o Elias, de ver o Guia Azevedo, de ver o crescimento desses jogadores junto ao grupo principal. Me parece que essa é a grande notícia, porque a gente vai conseguir começar a entender como vai ser esse processo de crescimento do time do Grêmio, do grupo do Grêmio, um grupo maior, um grupo que vai poder encarar as competições. E essa é uma outra notícia também, começam a ganhar corpo as competições nacionais. A tendência é, de fato, que o Campeonato Gaúcho recomece no dia 19 de julho, que foi outra boa notícia dessa quinta-feira, o protocolo entregue pela Federação Gaúcha para o Governo do Estado, também muito bem recebido. Então as coisas estão começando a caminhar. Do ponto de vista nacional, tendência é que na segunda quinzena de agosto também já se comece a discutir o Campeonato Brasileiro, se jogar o Campeonato Brasileiro. E é importante que Grêmio Inter, ou sobretudo o Grêmio, que aqui a gente está falando de Grêmio, comece os trabalhos agora para chegar muito forte ali no início de agosto, e essa é a tendência. A gente não sabe ainda se o Renato vai trabalhar com jogadores, mas a gente já sabe que entrando o grupo de transição fica tudo completo e aí é trabalhar. Sentar, trabalhar, deixar esses meninos com confiança para que eles também façam parte do grupo, porque o Grêmio vai precisar não só de 22, de 23 jogadores, o Grêmio vai precisar de 40. Porque a gente sabe que as competições vão ser duras, que vai ter um jogo em cima do outro e vai ter preciso ter esse grupo maior, mais robusto e o Grêmio é o único clube brasileiro que consegue ter isso, porque tem um time sub-23 muito forte, um time sub-23 que pode oferecer para o profissional muitos jogadores e que de fato esse é o projeto do Grêmio. O Grêmio está renovando com esses meninos, conseguiu renovar com a grande maioria deles e vai apresentar nesse retorno um grupo mais forte do que outros clubes que estão aí com mais dificuldade, sobretudo no campo financeiro. É legal essa notícia, é legal que Grêmio e Inter estão juntos nessa briga e é muito bom que se retome os treinos coletivos para a gente poder analisar de forma mais importante, lembrando que ninguém está tendo cuidado com a saúde dos protocolos exigidos do que Grêmio e Internacional. E isso a gente precisa aplaudir, porque é difícil quando os dois estão juntos e nesse caso juntos eles conseguiram essa façanha aí de apresentar para o mundo, especialmente para a Argentina, para o Brasil, para alguns países sul-americanos, um protocolo correto, limpo e que está sendo exemplo para todo mundo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal.